E é uma que eu quero falar. O que é que eu quero falar? O que é que eu quero falar? Ah... O que é que eu quero falar? 49. 49, mas 49. 2.000... 2.000... Como é que eu vou deixar? Como é que eu vou deixar? 40, né? 40, né? Vai! Vamos lá! Vai! Vai! Montar! Vai! Montar! 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 Outra vez! A frente, a parte! E o lado! Montar! 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 Voltar! Relojado! Mar gì? É Bradley! Montar! Vamos emitir! É que eu vou falar atrás… Obrigado.